Quase 67 milhões de pessoas viajaram de ônibus interestaduais em 2010. O levantamento é da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os números vão subsidiar o plano de autorgas do Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Tessia chegou a Brasília vinda de Rondônia. Foram 48 horas de viagem e muitos problemas no caminho. O ônibus é até confortável, semi-leito, só que a questão dos banheiros, não poder tomar um banho, porque são dois dias sem tomar um banho, muitas pessoas entram no ônibus, não tem água para as pessoas beberem, você nem pode tomar um banho que o motorista fica o tempo todo chamando, foi essas percalças. A qualidade do serviço de ônibus é reclamação constante. Teve duas horas de atraso, o ônibus quebrou no meio do caminho, aí ficamos lá esperando, esperando, foi uma hora e meia, agora que eu estou chegando. Quando a gente compra passagem, eles marcam o horário, eu termino e a gente nunca chega nesse horário. Toda a vida atrasa. Eles tinham que dar mais atenção ao usuário, né? Tinha banco quebrado, a pessoa que estava do meu lado, o banco dela estava quebrado. Ela teve que vir noite inteira, porque a gente viajou à noite, segurando o banco, porque ela não podia conseguir apoiar. A Agência Nacional de Transportes Terrestres fez um raio-x do atual sistema de transporte de ônibus no país. A pesquisa mostrou que, por ano, 66 milhões de pessoas viajam de ônibus, 30% a mais do que o informado pelas empresas ANTT. A região sudeste responde por quase 50% desse total de passageiros. Para a elaboração da pesquisa, técnicos da agência fizeram 170 mil viagens e 690 mil passageiros responderam a questionários. Foram analisados demanda, tempo de viagem e número de paradas. São elementos muito importantes para que a gente possa definir qual vai ser, quanto vai ser e qual vai ser a frequência dessas linhas e a quantidade de veículos que a gente vai necessitar para que haja esse atendimento adequado. Os dados da pesquisa foram usados na revisão do plano de outorgas. Em janeiro de 2012, haverá licitação de mais de 2 mil linhas de ônibus. E para as atuais empresas continuarem a operar, elas vão ter que oferecer preços mais baixos e melhor qualidade. O levantamento da demanda foi decisivo para a revisão do plano de outorgas, que nós já havíamos elaborado em maio do ano passado. Então, essa demanda, ela serviu para que a gente reajustasse frequências, reajustasse número de operadoras no novo plano de outorgas que nós finalizamos agora. Eu acho que deveria já ter feito uma licitação para que venha melhorar a qualidade do transporte e também a qualidade do transporte e, além disso, o preço também da passagem. E, além disso, nós vamos ver, então as pessoas descobriam que estaremprendidos com isso.